O Ministério Público do Trabalho apresentou hoje em Campinas regras para as construtoras evitarem a precariedade no serviço terceirizado. O pacote faz parte do termo de ajustamento de conduta que deve ser assinado pelas empresas no prazo de 30 dias. A audiência reuniu representantes das oito maiores construtoras do país com o objetivo de garantir boas condições de trabalho e estabelecer regras para terceirização de serviços em todas as obras das empresas ativas na circunscrição da sede do Ministério Público do Trabalho em Campinas, composta por 89 municípios. Compareceram à audiência coletiva as construtoras MRV Engenharia, Rossi, PDG Goldfarb, Odebrecht, Brookfield, Cirela, Gafisa e Direcional. Por enquanto, nenhuma empresa concordou com a assinatura do acordo, mas os representantes legais terão um prazo de 30 dias para manifestação. Caso optem por assinar o TAC, as empresas terão 21 obrigações a serem cumpridas sob pena de multa pelo descumprimento. Entre as exigências, o documento estabelece que a empresa deve se comprometer a não permitir o trabalho e o alojamento de operários próprios ou terceirizados sem registro em carteira. Os trabalhadores que vêm de outros estados devem ter seu contrato formalizado na região de origem, sem que haja aliciamento ou intermediação de mão de obra. E uma vez notificada pelas autoridades de fiscalização sobre riscos imediatos à saúde e segurança dos trabalhadores, a empresa deverá providenciar a imediata suspensão das atividades até que a situação seja...